Nesse vídeo eu vou te dar todas as dicas que você precisa saber antes de viajar para Paraty, um dos lugares mais lindos do mundo, mas que tem muita pegadinha e coisa que se você não souber, vai passar perrengue, a gente já passou perrengue e tá vendo muita gente passar. Então reunimos aqui um vídeo muito bacana com as principais dicas de viagem que você não pode deixar de ver antes de ir para Paraty. Então vou ser dicas rápidas, úteis e sem enrolação. Já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e bora lá! Fala galera, pra quem não me conhece eu sou o Gabriel Lorenzi, criador do grupo Dicas, a maior rede de conteúdos de viagem do mundo e hoje nós vamos falar sobre Paraty, um dos lugares mais históricos e culturais do Brasil, um dos mais bonitos. É um lugar que tem praias paradisíacas, cachoeiras, parques nacionais, comida boa, história, cultura, alambiques, que é onde foram produzidas as primeiras cachaças do Brasil. O lugar que produziu os ouro, gente, tem de tudo, é uma mistura de tudo, tudo, tudo do Brasil, então acaba sendo um dos destinos mais bacanas de se conhecer. Mas tem muita dica importante que você precisa saber antes de viajar pra lá. Então a gente resumiu aqui as principais que vão te ajudar a organizar toda a sua viagem. Então bora lá! A primeira dica que eu acho a mais importante, gente, é quando visitar Paraty. Paraty é um lugar que muda muito de acordo com a época do ano, por quê? Vamos lá! As épocas que mais chovem Paraty é o verão, que é aí a partir de novembro até fevereiro, que é quando tá quente, dá pra você curtir as cachoeiras, as praias, mergulhar, o mar tá quentinho, tá gostoso, tá tudo muito bacana, mas tem o contraponto das chuvas. Então no verão você vai ter um clima muito bacana durante o dia, mas vão ter chuvas, vai atrapalhar alguns passeios, e é um pouco mais caro, porque fica mais cheio, é a época de alta temporada lá. Então já se situa que esse verão em Paraty é desse jeito. E aí tem o inverno, que é mais ou menos aí de junho a agosto, que é a época mais barata, fica um pouco mais vazio, mas não fica vazio, tá gente? Paraty é um lugar muito concorrido, mas você consegue aí ter preços melhores, mas a água fica um pouquinho gelada, às vezes na cachoeira você não vai ter coragem de entrar, pra mergulhar no mar também o mar tá um pouco gelado, então muda algumas coisas, tá? Só pra vocês terem uma noção. Então depende muito da época, vai influenciar um pouco nessas condições. Qual que é a melhor época pra viajar, Gabriel? Ainda não definha viagem. Eu acho que os meses de primavera e outono, que são os meio termos. Você não vai no verão, então, por exemplo, tá? Você pega aí setembro, outubro e comecinho de novembro, ainda não tá tão caro, tão lotado, não tá com tanta chuva, e já tá um clima mais gostoso, mais quentinho, a água não tá tão gelada, ou o inverso. Ou também aí você pegar abril, maio, comecinho de junho. São épocas que eu acho mais aconselhável. Mas todas as épocas, gente, tem seus prós e contras, então pega a data que você tem disponível e vai. Porque de uma forma ou de outra, você vai amar conhecer Paraty. E a primeira dúvida que vem na cabeça das pessoas é como chegar a Paraty. Então vamos lá, gente. Começando pelo começo, né? Sempre bom. Vamos começar pelo começo. Como chegar lá? Paraty fica no estado do Rio de Janeiro, mas fica bem pra baixo. Ele tá exatamente na metade de São Paulo e do Rio. Então depende muito. A maioria das pessoas que vão pra lá vão de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Lá não tem aeroporto pra você, se você mora no Nordeste, em Minas, outros lugares, não tem aeroporto pra você descer lá perto. Os aeroportos mais perto são os de São Paulo e os dois do Rio. Então essas são as opções. Dá pra ir de ônibus na rodoviária do Tietê, em São Paulo, e na rodoviária do Rio também. Saem ônibus para lá, você consegue comprar. É uma média de R$100 a R$150 a passagem ou trecho. Ou você pode descer no aeroporto e alugar um carro. Ou se você já tem um carro e mora perto, você pode ir de carro. Dá quatro horas e meia de São Paulo e quatro horas e meia do Rio. Essa parte de como chegar, eu não vou entrar tanto no detalhe, porque depende muito da localização de cada um. Vai ser um pouquinho diferente pra cada um, mas essas são as opções de transporte. A maioria das pessoas vão de São Paulo e do Rio de carro, tá? Mas tem várias outras. Tem uma dica bacana, gente. Tem um site muito bom que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é o que a gente compra os passeios e as excursões. E ele vende os transfers, tanto de São Paulo como do Rio, pra Paraty. Então é uma van, um carro fechado, que você vai contratar com eles, que te busca na sua casa, no seu hotel, onde você estiver, e te leva até Paraty, às quatro horas de viagem. E às vezes sai mais barato do que o ônibus. É mais confortável, você não fica esperando, não vai até a rodoviária. Então dá uma olhadinha. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todos os links organizados. Esse dos ingressos e passeios, eles têm esses transfers. Às vezes pode valer a pena pra você que não vai de carro e que não mora em São Paulo e no Rio. E agora a dica importante. Onde ficar localizado em Paraty? Qual a melhor região? Praia? Cara, essa dica é muito importante, tá, gente? Pra Paraty, porque é diferente dos outros lugares. O principal ponto turístico de Paraty é o centrinho histórico, onde tem aqueles casarões que hoje viraram patrimônio mundial da Unesco. é uma coisa muito cultural do Brasil. Então é legal você passear por lá. É lá que estão os melhores restaurantes, barzinhos. Você vai consumir muito aquele lugar. Então o melhor lugar pra você ficar, na teoria, é lá dentro desse centrinho. Lá não passa carro, tá, gente? Então você tem que pegar as ruas por trás se você quiser chegar até lá. Não é tão grande, é pequeno, é fácil de se localizar, mas é lá no centrinho, a região mais turística. Então a primeira opção que a gente sempre fala é se você conseguir, fica hospedado lá, que lá você vai estar perto de tudo, vai ser muito fácil de você passear à noite e voltar pro seu hotel, pra sua pousada. Tem muita pousada bacana lá no entorno, então tenta ficar lá. O problema é que às vezes lá tá esgotado porque não tem tanta opção e Paraty, gente, é muito buscado, tá? Então a gente vai dar uma dica extra aqui, gente, de lugares ao redor desse centrinho que é pequeno, que não tem tanta opção, pra você ficar hospedado que lá com certeza vai ter mais opções de hotéis pousadas e até mais baratos do que lá. Então pra ajudar vocês, esse mapinha que vocês estão vendo aí na tela, essa região maior, delimitada, é a região geral que qualquer lugar que você ficar aí, você tá bem localizado, tá, gente? Você vai estar 10 minutinhos caminhando ali do centro. E a região que tá mais escura, que tem esse laranja mais escuro, é a região que é esse centro histórico. Então se você conseguir ficar lá, é a melhor localização. Se não, não tem problema, tá? Fica nesse entorno que vai dar uns 10, no máximo 15 minutinhos de caminhada tranquila, é seguro, é bacana lá a cidade pra você chegar até esse centro. Dá uma olhadinha, pesquisa bem. Pra facilitar, a gente já deixou esse mesmo mapinha que vocês estão vendo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, com esse mapinha personalizado que a gente criou dentro de um site que é o maior que vocês conhecem. A gente vai até dar uma dica extra aqui pra vocês, vocês vão entender o porquê. É um site muito confiável, tem um preço bom e tem essa estratégia diferente. Então a gente usa muito eles. E também eu vou deixar os hotéis, os hotéis que a gente já se hospedou lá. Tem a pousada que é no centro histórico, que a gente achou incrível. É um pouquinho mais caro, mas é sensacional. Se não tiver disponível, tem um hotel pousadinha também muito bom, na praia do Pontal, que é pertinho ali também. É uma praia que não é própria pra banho, tá gente? Não é uma praia paradisíaca, mas é um hotel bacana. E um outro hotel incrível, que tem uma estrutura linda, tem piscinas no quarto e que é mais barato que as pousadas porque ele fica a uns 10, 15 minutinhos de distância ali do centro histórico. Então todos esses hotéis que a gente já ficou, que a gente gostou, eu vou deixar tudo na descrição organizadinho pra vocês. Use os links que vocês vão ter uma hospedagem muito bacana lá em Paraty. E antes de entrar na estratégia da economia aqui na hospedagem, gente, uma dica importante, tá? Muita gente fala, ah, eu vou ficar perto da praia porque Paraty tem aquelas praias lindas que eu vejo nas fotos e vídeos. Não. A Praia do Pontal que ela fica próxima ali, vou pôr no mapinha aqui pra vocês verem, próxima desse centrinho turístico, ela não é própria pra banho, ela não é tão bonita, tá? É gostoso pra você ir num quiosque, almoçar, comer alguma coisa, mas ir ficar hospedado lá é bom também porque é pertinho do centro, mas as praias, as praias lindas, aquelas praias paradisíacas não ficam lá. Eu vou explicar pra vocês como conhecer elas, mas lá realmente é ou o Centrinho Histórico ou a Praia do Pontal que não é tão bacana de você curtir o mar e a praia. Ai, gente, dica importantíssima pra hospedagem em Paraty. Lá tem pouco hotel, pouca pousada e é muito procurado. Então vocês vão ver que quando você pesquisar já vai estar quase tudo esgotado. É um lugar muito difícil de conseguir mesmo. Procura aí que você vai ver. Então, o quanto antes você conseguir fazer a reserva, melhor, tá? Tem uma estratégia muito boa que a gente utiliza que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todos os links pra você organizar toda a sua viagem economizando o máximo em tudo. E lá tem os hotéis que a gente ficou e tem o mapinha dessa melhor região que a gente fez personalizado e todos esses links já estão dentro de um buscador de hotéis que é o que a gente utiliza. É o maior do mundo, é o que tem os melhores preços e tem essa estratégia bacana que é a do cancelamento gratuito. Esse site tem uma negociação muito boa com quase todos os hotéis de cancelamento gratuito. Então você entrou, já viu um hotel bacana, a gente reserva porque você vai ver que vai estar tudo vermelhinho. É a cidade uma das mais disputadas do Brasil em questão de hotel, então não deixa pra depois. O quanto antes você puder fazer a reserva, você vai pagar muito mais barato. Se deixar pra uma, duas semanas depois já vai estar mais caro e corre o risco de ter disponibilidade naquela região principal. Então essa é uma dica importante. Faz o quanto antes a reserva porque isso faz muita diferença nessa viagem a Paraty. Lembrando que esses hotéis já estão com o café da manhã incluso, tá? Então você já risca aí dos seus custos, o cafézinho da manhã já tá super tranquilo, você já faz aquele café reforçado e depois se preocupa só em almoçar um pouquinho mais tarde aí durante o dia. E uma opção diferente também pra quem fala Gabriel, eu amo praia, eu queria ficar numa praia linda, ter essa experiência. Uma dica muito legal que a gente achou uma fórmula aí perfeita é você ficar, por exemplo, vai ficar seis dias, fica três dias em Paraty, perto do Centro Histórico, na Praia do Pontal que não é tão bonita que seja, e aí você depois pega três dias na Praia Trindade, que é uma praia linda, gente. Essa região de Trindade é muito bacana, tem umas três prainhas lá, mas é uma costa só, você vai ver, é um centrinho super pequeno, as pousadas lá são mais simples, tá? Não tem tanta estrutura, é uma coisa bem rústica, mas aí é uma praia linda, você vai estar ali pé na areia, é paradisíaco mesmo, vale a pena você cogitar. Eu vou deixar aqui embaixo também o mapinha dessa região de Trindade, fica a 30 minutos, tá gente? Você consegue de carro tranquilo, de Paraty, ou se você tiver sem o carro, tem o transfer, tem os passeios que estão no site também aqui de passeios, então você consegue tranquilo pra lá. Mas é uma boa opção, porque você foca mais essa parte histórica e cultural nos primeiros três dias, e nos outros três dias, eu tô falando três, três, mas pode ficar quatro, dois, cinco e cinco, depende aí da quantidade de dias que você tem. E aí você consegue curtir essa praia, que é bem bacana, bem gostosa de ficar. E o hotel também é uma pousadinha, muito bacana, eu vou deixar aqui embaixo também o link pra vocês verem, desse tem disponível, que é um lugar bem gostoso e bem rústico pra você curtir a natureza do Rio. E aproveitando, gente, quem quiser mais dicas de viagem, quem quiser ver o nosso conteúdo que a gente viaja pelo mundo inteiro, segue lá a gente nas redes sociais, que é o arroba pai Lorenzi e arroba Lívia de Lorenzi, a gente mostra a nossa rotina com as nossas filhas, que são barato, a gente mostra a nossa vida aqui nos Estados Unidos, a gente tá morando aqui, gente, há três anos em Orlando, a gente se mudou pra cá por causa da nossa empresa, do nosso trabalho de viagem, tá sendo um conteúdo muito legal. Quem ainda não viu, gente, puder se inscrever lá, dar aquela força e assistir, conhece o nosso canal Família Lorenzi, é um canal aqui no YouTube também, que a gente mostra a nossa vida aqui, nosso dia a dia, os parques da Disney, que são aqui do lado em Orlando, nossas viagens pelo mundo, a Clarinha e a Laurinha, que são nossas filhas, que são barato, tá um conteúdo muito legal, muito divertido, misturado com viagem, então quem puder se inscrever lá, acompanhar, assistir os vídeos e curtir esse, se inscrever esse também, ajuda demais a gente, a gente super agradece, então vamos lá. E agora vamos falar dos passeios, o que fazer em Paraty, gente, é muita coisa, eu vou fazer um vídeo certinho de o que fazer em Paraty, é o próximo, assiste ele, que eu vou explicar tudo com detalhe, mas resumindo, o que a gente aconselha é você pegar um dia e curtir o centrinho, tem esse site dos ingressos e excursões, ele é muito bom, porque ele tem também o Free Tour, que é um tour gratuito pelas cidades, tem o de Paraty, na hora que você abrir a página você vai ver, é um tour gratuito que a pessoa vai te explicar tudo, tenta fazer no primeiro dia, é um guia muito bacana, que vai te mostrar toda a história do lugar, como é que funciona a cidade, aí você já vai ter uma noção melhor de tudo lá, é gratuito, mas as pessoas tendem a dar uma gorjetinha, porque o guia está lá fazendo o trabalho dele, tem gente que dá 20 reais, tem gente que dá 50, depende aí do que você sentir à vontade lá na hora, mas não, eles não cobram nada, tá gente, fica a critério de cada um. Então você pode fazer esse Free Tour para conhecer o centro, lá nesse centrinho você vai ficar andando, tem restaurantes, vai toda noite lá passear, musical vivo, tem vários restaurantes legais, tem um drink muito bacana que é o Jorge Amado, você vai ver que todo bar e restaurante lá tem o drink Jorge Amado, eu não vou dar muito spoiler do que que é, mas toma que é bacana, é gostoso e é uma bebida cultural de lá, tem todas aquelas comidas brasileiras típicas que a gente gosta, olha bem os casarões que eles foram mantidos, de como eles eram naquela época do Brasil, quando ele foi descoberto no comecinho, quando começou toda a colonização, você vai ver que as casas são diferentes, as construções são diferentes, a vida noturna lá, gente, não é tão, para você que quer balada, essas coisas, não tem, porque é uma vilinha bem tranquila mesmo, mas tem um lugar legal para quem quer um pouquinho mais de animação à noite, o Paraty 33, é um restaurantezinho que funciona de almoço, é gostoso, você pode ir lá num happy hour, você pode jantar e depois à noite ele vira meio que uma baladinha, como os calvinhos, não é uma balada, tá gente, mas é um lugar, foi o que eu achei mais animado, na ruazinha tem uma praça em frente, as pessoas ficam lá pela praça, ficam sentadas na rua, é bem gostoso, é uma pegada bem praiana mesmo, eu acho que vale a pena cogitar conhecer. E aí fora isso, tem os passeios de cachoeira, de parque nacional para você conhecer, e as praias, que tem umas 4, 5 praias muito legais de mergulho, que eu vou explicar tudo no próximo vídeo, mas dando um panorama geral, gente, passeios legais que você não pode deixar de fazer, tá? Passeio pela Serra da Bocaina, é lindo, é um parque nacional lá, que tem todas aquelas cachoeiras, cascatas, vale a pena fazer. Nesse site, a gente fez o do Jeep, você vai entrar aqui, vai estar lá, passeio de Jeep pela Serra da Bocaina, eles param, demora umas 6 horas, gente, eles param nas cachoeiras, você entra, mostra aquelas vistas, para no Alambique, que lá é onde era produzido, é muito bacana, muito legal, vale a pena você visitar também, e aí tem outras atrações, cachoeiras, se você quiser explorar mais, e de praia, eu acho que o passeio principal é o das ilhas, nesse site tem também, chama passeio, é excursão pelas ilhas de Paraty, você vai passear pelas principais ilhas em volta ali de Paraty, e aí aquele mar paradisíaco, eles já dão um snorkel para você mergulhar, ver aqueles peixes, você para nas praias, tem o almoço incluso, pega com o almoço incluso, gente, que é uma delícia, é na própria escuna, o barcão que você vai estar lá, é uma cozinheira do local que está lá, é uma comida muito gostosa, é uma experiência que eu achei bem bacana, você consegue aproveitar aí, as principais ilhas e mares, em um passeio, você já consegue riscar, vários pontos turísticos aí, da sua lista. E aí tem também, os outros lugares para você explorar, tem praias muito bacanas, gente, a Praia do Sono é muito bonita, fica 30 minutos de Trindade, para Trindade vale a pena você ir, mesmo que for um dia só para conhecer, fazer o passeio bate e volta, tem várias outras praias espalhadas, dá uma pesquisada, que Paraty é um lugar que tem muita coisa bonita para conhecer. E aqui embaixo, gente, eu vou deixar todos os links que eu citei, de inscritos certinhos, para você organizar toda a sua viagem. Acessando esse link, você vai ter uma página com todos os lugares que você precisa saber, para conseguir organizar uma viagem boa e barata, para Paraty e para qualquer lugar do mundo. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo, e não deixa de ver o vídeo de todas as dicas de Paraty, que está muito bom, ele fala de tudo, tudo, tudo que você precisa saber, e também o de o que fazer em Paraty. Eu vou deixar os dois aqui em destaque, para você acompanhar depois, e conseguir ter uma viagem ainda mais bacana. É isso, galerinha, muito obrigado, e uma boa viagem. Tchau, tchau.